Oi minhas arboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas, mas antes de começar o vídeo, deixa eu pedir aqui pra vocês já irem curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Por exemplo, bater os primeiros inscritos aqui do nosso canal. Tô contando muito, muito, muito com vocês. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, eu tenho certeza que você vai mostrar os meus conteúdos, tá? Dá uma olhadinha nos conteúdos anteriores. E é isso, agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. Minha gente, deixa eu falar pra vocês, vocês que já me acompanham aqui, já sabem, né, que tem um tempinho que eu estou usando as tranças Box Brands, eu acho que é assim que eu pronunciei até hoje, eu não sei falar direito o nome, inclusive, tá sendo uma experiência assim, minha gente, surreal, incrível. Eu acho assim que combinou muito comigo. Pronto, agora eu não quero mais parar de me olhar. Acho que combinou muito comigo, muito mesmo, mas vai ter um momento que eu vou ter que tirar elas, né? E quando eu tirar as minhas tranças, eu vou ter que cuidar do meu cabelo, né, minha gente? Porque muito tempo meu cabelo aqui preso, eu não tô cuidando, não tô hidratando, não tô fazendo nada. Então, quando eu tirar as tranças, lógico que eu vou ter que dar uma atenção maior para o meu cabelo. Então, por isso eu já resolvi fazer algumas comprinhas e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando essas tintas. Aí eu peguei e falei de cuidados com o cabelo e vou mostrar a tinta, né? Tipo, vou pintar o meu cabelo. Grande cuidado. Sim, minha gente, vamos lá. Eu estou muito abusada, eu gostei muito da cor que eu pintei o meu cabelo, que foi um loiro escuro. Mas eu estou muito abusada, porque como eu pintei com tonalizante, desbota mais rápido, entendeu? Desbota rápido. E aí ficou uma cor que eu não gostei muito. Logo no começo, quando foi desbotando, eu gostei. Ficou um castanho meio assim, já indo pro loirinha, sabe? Mas depois foi desbotando mais e ficou uma cor de ferrugem, assim, bem estranho. E começou a me incomodar. E também, já faz um tempinho que eu estou com vontade de pintar o meu cabelo de preto mesmo. Mas eu fiquei pensando direitinho, porque vocês sabem, né? Quando a gente pinta o cabelo de preto, é muito difícil depois pra conseguir colocar outra cor. Então, por mais que eu estivesse com muita vontade, eu tinha muito medo. Só que aí eu pensei direitinho, já tive o cabelo preto azulado. E decidi comprar as tintas, que foram essas duas tintas aqui. Ó. É da Niel Gold Coriton. Aí, a numeração da tinta é 1.0, preto azulado. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu comprei duas tintas. Eu não sei se eu vou usar as duas de uma vez, ou eu uso uma e depois uso outra. Eu não sei, mas eu acho que eu vou usar as duas de uma vez, porque eu quero meu cabelo bem pretinho. Mas também, se não tiver necessidade, eu não uso. Pronto. Comprei essas duas tintas aqui na Casa Vieira. E eu paguei... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu paguei nas duas R$25,98. Ó. Eu achei barato, porque quando eu comprei o meu tonalizante, foi só um tonalizante e eu paguei R$25. O preço das duas tintas, né? Mas aí eu não sei se é porque é tonalizante, é mais caro, não sei. Aí pronto. Essa daqui foi minha primeira comprinha. A próxima... Olha que mulher linda, meu Deus. Tu é doida. Do nada, né? Só mais aleatória do mundo. A próxima comprinha que eu fiz foi lá na Casa Leia. E foram várias coisinhas aleatórias. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esses dois pacotinhos aqui de 15ml de óleo de coco. Que agora vem a parte do cuidado com o cabelo, né? Agora o que eu acho interessante é que é sem sabor e sem cheiro. Aqui em casa eu tenho óleo de coco, mas é o tradicional. Aí eu comprei porque eu fiquei curiosa, né? E é bom pra fazer uma habitação noturna, já que não tem cheiro. Melhor ainda. Aí eu comprei esses dois aqui da Copra. Comprei essas ampolas aqui, que eu não sei, sinceramente, se funciona. E alguma coisa já vazou aqui, que essa cola tá um pouquinho molhada. Sim, que eu não sei se funciona, mas eu comprei duas, quatro, cinco ampolas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eita, joguei, foi até aqui. Pensei que eu tinha jogado a nota. Ó, cinco ampolas. Eu nunca comprei, nunca usei antes. Mas cada ampola promete uma coisa, ó. Eu acho que é pra colocar na hidratação. Depois eu vou olhar direitinho como é que se usa, né? Pra eu não fazer besteira. E um é pós-coloração. Aí ela promete reestruturação da fibra capilar. Essa daqui promete restauração e reparação. Essa daqui promete auxilio no crescimento saudável dos cabelos. Essa daqui super hidratação e reparação dos fios. E essa daqui hidratação, nutrição e antioxidante. Também não sei nem se isso faz bem mesmo pro cabelo. Mas antes de usar eu vou pesquisar direitinho. Aí as ampolas são assim. A primeira... A segunda... A segunda... A terceira... A quarta... A quinta... Pronto. Aí eu paguei nessas ampolas e nos dois olhinhos... Eu paguei R$18,50... Ai, beleza. Não era em vidro não, mas caiu uma da minha mão, coisa desastrada. Era em plástico. R$18,50. Pronto. Pronto. Eu vou até colocar aqui no chão mesmo. Pronto. Aí... Eu comprei também lá na Casaleia... Ó, no mesmo lugar que eu comprei as ampolas... Eu comprei... Esse creme... Pra pentear. Da Salon Line. Que também eu posso fazer uma resenha pra vocês. Posso gravar uma resenha. S.A.S. Caixas... Aí ele promete... Ultra Desembarasse e controle do frizz. Creme pra pentear. Ele é vegano, tem óleo de argã, caratina vegetal e biotinha. Eu comprei toda a linha... Essa linha daqui. É da Salon Line. Aí comprei também a hidratação. Que é da mesma linha. Ó. Porque assim, eu tenho... Eu só tenho a hidratação da Scala. Eu amo a Scala. Vocês sabem, né? Mas... Eu também sei que a Scala, assim... Não é uma hidratação super profunda. Então, como eu vou tirar as tranças... Aí eu quero ter um cuidado a mais com o meu cabelo, né? Comprei também o shampoo... E... O condicionador. Então, eu comprei a linha completa. Pra não dizer que eu comprei e que eu não comprei. Que eu comprei a linha completa. Tem também um ativador de cachos. Só que aí... Eu ia optar, né? Ou pelo ativador de cachos. Ou pelo creme de pentear. Aí eu optei pelo creme de pentear. Aí ficou a linha completa. Ó, tá vendo? E a hidratação. Deixa eu pegar a hidratação. Ó. A linha completa. Depois eu faço uma resinha pra vocês. Eu espero que dê muito certo no meu cabelo. Né? Espero de verdade. Deixa eu colocar aqui pra não cair. E deixa eu ver se eu acho a nota fiscal. E... Eu nem tô jogando mais a nota fiscal pra mostrar o preço pra vocês. E tudo deu 64,24 centavos. Passa ele em três vezes. Tudo é passada, né gente? Por quê? Não tenho dinheiro. 64,24 centavos. Então, essas foram minhas comprinhas pra o meu cabelo. Deixa eu guardar aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Eu não paro de me olhar, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, se vocês chegaram até aqui no final, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pra me ajudar pro nosso canal crescer, tá certo? E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. E fiquem com Deus. Tchau!